Olha, eu vou lhe mostrar Como é belo esse mundo Já que nunca deixaram o seu coração mandar Eu lhe ensino a ver Todo encontro e beleza Que há na natureza Num tapete a voar O mundo ideal É um privilégio ver daqui Ninguém pra nos dizer O que fazer Até parece um sonho Um mundo ideal Um mundo que eu nunca vi E agora eu posso ver E dizer Estou num mundo novo com você No mundo novo com você Como é que eu fiz Neste voo tão lindo Roupa não me subindo Pelo imenso azul do céu Um mundo ideal Feito só mais Nunca senti tanta emoção Mas como é bom voar Viver no ar Eu nunca mais vou desejar Um ideal Um mundo ideal Que alguém nos ter Que alguém nos dá Feito pra nós Amém Só seu e meu Doce Um lindo Que alguém negou a minha Mentira Que divertia Entre as coisas mais lindas Que eu conheci Só reconheci Suas cores belas Quando eu te vi Que grandão, né? Entre as coisas que já recebi Eu reconheci Minhas cores nela Então eu me vi Está em cima com o céu, o luar Hora dos dias, semanas, meses Décadas e séculos, milênios Se vai passar Água marinha, ponte no mar Praias marinhas, graças, cabos Mães, corfos e penínsulas e oceanos Que não vão secar E as coisas lindas são mais lindas Quando você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas O que você está Onde você está Hoje você está Nas coisas tão mais lindas Entre as coisas mais lindas Que eu conheci Só reconheci Suas cores belas Quando eu te vi Nasceu grandão Entre as coisas bem-vindas Que já recebi Eu reconheci Minhas cores não aenão Eu me vi Onde você está Quando eu te vi A gente vi Pais três 15s e 60 Onde você está Quase Não, 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 não Não, não Legenda Adriana Zanotto